E aí, gente, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui é o Kamui, bem-vindo a mais um Game Talk. Faz um tempinho que eu não faço vídeo para o Game Talk, né? Então, hoje eu vou falar do Street Fighter, the 30th Anniversary Collection, para o Play 4. O jogo foi lançado também para o X1 e para o Nintendo Switch. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não lançaram para o PC. E o que é o jogo? Basicamente, é a coletânea de todos os jogos do Street Fighter, principalmente se você tiver feito a pré-order no X1 e no Switch... Ah, no Switch não, desculpa, no Play 4, você ganha o Street Fighter 4 Ultimate, Ultra Edition, whatever. E se você tiver o Street 5 do Play 4, você basicamente tem todos os jogos do Street disponíveis para você. Então, para quem é fã, é um prato muito cheio, porque além dos jogos, ele também tem esse museu que conta bastante da história do Street Fighter, né? Para... desde o primeiro jogo, como foi toda a criação, né? O que foi lançado... É muito, muito legal mesmo, muito interessante, muito, muito legal. Ele traz informações dos personagens, né? A história deles, o jogo que eles aparecem pela primeira vez. É muito, muito legal. E vocês estão vendo que está em português também, né? Para quem tem problema com a língua, com a língua inglesa. Então, é bem, bem legal mesmo, assim, para quem é fã e acompanha a série faz tempo como eu. Tem essa coletânea aqui de músicas. Dá para você ouvir todas as músicas de todos os jogos da coletânea. Criar, tipo, uma playlist, assim, né? De cada jogo, embaralhar as músicas. É muito, muito legal. Eu curto pra caramba o Street Fighter. Todo mundo que me conhece, né? Vê aí no canal, sabe que eu gosto muito de Street Fighter. Então, para mim, é muito bom ter todos os jogos numa coletânea só, né? Então, eu vou ter isso para sempre, para mim. E o jogo tem os modos offline e online, né? No offline, você tem o arcade, o versus, o treinamento. Todos os jogos dessa coletânea são as versões de arcade, ok? E você pode mudar a dificuldade, mudar o dano da maioria dos jogos, né? Mudar o tempo do cronômetro, tirar o tempo, enfim. Então, vocês estão vendo. Tem o Street Fighter 1, todas as versões do 2, né? O Street Fighter Alpha, ou 0, também 1, 2 e 3. O Street Fighter 3, as três versões. O Second Impact, o... e o Third Strike. No Street 1, eles deram uma melhoradinha nos controles, né? Não ficou jogável ainda, né? Como deveria, mas... Mas está melhor, está mais jogável. Mas continua uma porcaria. Então, eu vou pôr um pouquinho aqui do Third Strike, que é um dos meus favoritos. Eu acho esse jogo lindo. As animações, as músicas... É um dos meus Street Fighters favoritos. Eu sei que ele é meio ovelha negra, assim, né? Porque não tem... É... Não tem muitos personagens e tal, mas... Mas eu sei que tem muita gente que gosta dele, né? E aí, está tudo aqui, ó. As músicas estão todas aqui. A jogabilidade maravilhosa de Street Fighter, né? O jogo tem lá, às vezes, seus defeitos. Uma coisa que eu percebi, às vezes, é... Jogando, principalmente no Versus, com um amigo meu aqui. De vez em quando, o jogo dava uns put lags. Então, eu tinha um pouco de atraso no comando, mas assim, era muito difícil disso acontecer. Tá? Então, não é nada assim que estrague o jogo ou que aconteça direto. Foi uma situação ou outra. Foi bem, bem, bem difícil de acontecer. Mas vocês estão vendo que está tudo aqui. O jogo continua lindo, como sempre. Melhor do que nunca. Obrigado, Brasil, né? O Xan, pra quem não sabe, ele é brasileiro. Irmão da Laura, do Street 5. E acho o Lee linda, maravilhosa nesse jogo. E aí, você tem também, ó. Você pode salvar o jogo, mudar os controles. Você tem todos os golpes. Você tem filtros pra usar na televisão. Você pode mudar o estilo da tela. A borda. Tem bastante opções, né? O único defeito do jogo, pra mim, é o online. O online dele é bem, bem ruimzinho. Eu joguei com outra pessoa do Brasil, ficou de boa. Mas se eu tentar jogar com alguém de outro país, fica com muito lag. Fica basicamente impossível de jogar. Isso que agora tem uma conexão decente, tá? Tem uma conexão boa. Então, não sei se eles vão arrumar isso. Mas, infelizmente, o online não é lá dos melhores. Podia ser bem melhor. Eu estava esperando muito mais. Se bem que eu também não jogo tanto online assim. Mas, enfim. Bom, acho que é isso, gente. Pra quem é fã de Street Fighter, pra quem é fã de jogo de luta, eu acho essa coletânea obrigatória, né? E se você não conhece Street Fighter, também é um jeito muito legal de você conhecer a história. Conhecer tudo sobre Street Fighter. Tá num preço legal. E acho que é isso, né? Então, gente. Valeu. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like, se inscreve, deixa comentário. E me acompanha bastante aí no canal. Agora eu estou fazendo bastante live streaming praticamente todos os dias da semana, né? Tirando sábado e domingo, que eu geralmente não faço. À noite. Beleza? Então é isso. Obrigado por assistir. E até o próximo Game Talk. Ou até a próxima live. Tchau, gente. Se cuidem.